Bem amigos, chegando o final de semana, sexta-feira, sábado e domingo, mais uma rodada do Brasileirão, o Internacional joga em casa novamente, enfrenta o Curitiba, um time que está lá na parte de baixo da competição, o Internacional tudo para vencer, já tem nesse dia de quinta-feira e hoje já o treinamento do Wellington Paulista, então o Internacional não vai improvisar, não vai botar nenhum menino como centroavante, Internacional só vai ter a ausência do outro Wellington, que é o Wellington, o volante, mas aí entra o Enes, normalmente o Internacional não perde a qualidade e não perde a sequência do seu time. Mas esse Internacional tem que, de novo, de novo ir com a mesma vontade, com a mesma determinação, fazer com que o Curitiba seja pressionado e que o torcedor esteja presente. Do outro lado, o Grêmio, o futebol Porto Alegrense, continua no Rio de Janeiro, ele voltou a Porto Alegre, mas continua, que eu digo, enfrentar mais um Carioca, no Maracanã, enfrenta o Botafogo, o Botafogo esse que ganhou ontem, ganhou por um tento a zero, com gol de Bolívar, então vem de uma vitória o Botafogo. E o importante é que o Grêmio, depois de um bom resultado e também da boa atuação contra o Fluminense, tenha condição de, quem sabe, o Grêmio não buscar um ponto, mas o Grêmio tem que buscar os três pontos. Nesses dois jogos fora, o Grêmio se propôs a buscar quatro pontos. Conseguiu só um contra o Fluminense, poderia ter conseguido três, o ataque não foi efetivo, e agora contra o Botafogo espera, sim, o Grêmio uma efetividade maior no seu ataque. Vamos esperar para ver o que acontece, um Botafogo que começa a se recuperar, já sai da zona do rebaixamento, o Grêmio que perdeu a condição de estar no G4, mas está pertinho, está perto, está com a condição de novamente chegar, mas tem que conseguir um bom resultado. E esse bom resultado para o Grêmio, nesse final de semana, é a vitória contra o Botafogo. Está certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso, amanhã eu volto, uma boa sexta-feira a todos.